Uma coisa que ele fazia muito louco, cara, essa aqui, essa aqui vale o registro, ele falava assim, ó, a gente tinha um grupo fechado, né, cara, é um treino muito forte, né, mas era um grupo fechado, né, cara, de vez em quando que vinham os visitantes, mas era pra treinar com a gente no bloqueio, uma visita esporádica ou outra, mas geralmente era treino fechado, era o mesmo treino sempre, a Mauri, Vitor Belfort, Murilo Bustamante, Valide, Bebel, Libório, Alan Góes, Zemário Sperre, né, aí tinha um outro cara que vinha, eventualmente, o Grego, é um outro que vinha o Juca ajudar ali e tal, mas geralmente era mais, posteriormente veio o Ricardo Arona já, um pouco mais à frente, veio o Arona e tal, mas geralmente era o mesmo, Alex Negão, enfim, uma galera que vinha treinar, o Sérgio Alcoen, uma galera, mas era sempre o mesmo mesmo, você já sabia quem é quem, cara, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, cara, mas aí ele fazia um negócio muito importante que eu vou pontuar aqui que você vai gostar, Fábio, você vai gostar, o que ele fazia, cara, ele ligava pra mim e eu falava comigo assim, Carlão, é, pô, sabe o que o Vitor falou, cara, porque, pô, treino de hoje que ele te amassou aí, cara, pô, tu é fraco pra ele, velho, ai, eu, Carso, o Vitor não falou isso não, tá, falou, 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 pô, Kicinho, agora tu aguarda ser boa, pode ser no jiu-jitsu, sei que mono, sei que mono, aí eu falei, o que ele vai fazer com isso, falei, pô, tá bom, aí falava com o Valide do Libório, aí falava com o Murilo do outro, e aí o nego chegava no dia seguinte, mesmo em dúvida, chegava Cabreiro, aí a porrada escancava, meu irmão, o treino era como? eu queria pegar o Vitor de qualquer jeito, meu irmão, e ele queria pegar, porque o Carso falou a vergonha dele, pra ele, e aí, e o treino ganhava, até que a gente descobriu, né, a gente conversando entre a gente, pô, não, porque tu falou aquilo de mim, eu? eu nunca falei isso, mas o Carso falou, e aí começamos a descobrir a tática dele, entendeu, e era pra os galas, tipo, pô, Carso, que fazer isso? Lógico, não, o treino fica muito irmãozada, irmão, não quer dar um soquinho na cara do outro, que amigo, que ama o outro, beijinho o tempo todo, abraçado com o outro, tomando açaí, amigo, eu tenho que aguçar os galas, pros galas ficarem no estado, quer dizer, é isso aí, era o Carso sobre isso, entendeu?